Ufa! Mal consegui! Oh, não! Parado! Não tem pra onde ir! Merda! Sem munição! Eu disse, fique aí! Renda-se! Desta vez a sorte não tá do seu lado! Hum, vamos dar uma olhada! Que porra é essa? Oh, droga! Você errou, filho da p... Que car... Que tá acontecendo? Oh, nossa! Esse deve ser o meu dia de sode! O link está na descrição! Escuta, cara, ele! Nasche, hein? Nanananananeche! Míralo, Coco! Míralo, Coco! Míralo, Coco! Não tem problema! Le chegou o pedido a Coquito! Coqui, que chegaron! Piñón, mami! Oh! No! No, no! Não posso querer! Coqui, ventana! Vai! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Esta é a ronda que vai fazer mais forte a Fran! Com a paciência! Com o talento! E com a mira se vai chegar este clutch! Com tranquilidade, sem defuse! A trocar, não mais! Vamos, Franqui! Eso! 1v1! Já sabe que está atrás de Side! Se lo espera! Molo! Juega con la Leto ahora! Ay! Miramos! Que lílias lo Fran! Sabes que está ahí, Fran! Lo sabés! Izquierda! No! Franco Marcinho, señores! Si, señor! Llega, 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 llega! Juega B, amigo! Nadie está jugando B, amigo! Eeeh, amigo! Eine que es yo, Juegorotador! Anda B! Plantate en B! Pitufo de mierda! Maceta microbial del orto! Amigo, não me empiecen a ganear, amigo, vayan a suas posições, amigo, sim, jogame, 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 me jogas Tranquilo, tranquilo Empiezo a limpar a mão, já 40, 90, 360, 290 Hz, amigo, não matas a 1, mogólico, aplaudi, tarado, aplaudi Ronda 21, 048 derrota, desplantou a bomba Cura insidia, cerca de 200 de pb Uy, já não me empieguei, se vai para onde? Se vai para o seteiro ou não? Se vai para o seteiro, se vai para o seteiro, se vai para o seteiro, se vai para o seteiro O puteiro, a болееatei Nooo, NOOOOO SO NOS PUDOS EUGENER ME QUIERO MORIR ME QUIERO MORIR Queige ganas de bombeirte una pعة agarra que tenga na volta oscuro, Jaja su doce garrafa y las 2 paletas hijo de Re MIL! PUTA Seu mal! Está ruim, cara! Olha para a esquerda! Olha para a esquerda! Pegue, pega, pega! Estou indo ver! Estou indo ver! Ai! Que pariu esse filho! Sai, sai! 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 Sai te disse, boludo! Que vai dizer? Era o leito de Koki? Listo, Koko! Ah, ele tiembla! Uh! Claro! Es un poquito! Es un poquito! Para mi bebo está Dillion 10! Fugiu... 23 20 20 19 22 24 22 E aí Como sabe que ve? COMO SABÉ QUE VE? LOS RECUNCHO DE TU MADRE! PORO QUE ME CALEAS, IDIOTA! EVE, DICE! O que? Eu vou fazer a fãs que me faltaram respeito Agora eu vou matar eles, corre um seguro Agora eu vou tirar algo mais Vem, vem, vem Para a esquerda Para a esquerda Para a esquerda Para a esquerda Atrás do humor, este de merda Vamos esperar o nosso push Vamos fazer um para quatro e não vai dar uma camada Eu não falo, eu não vou pegar o WP Agora eu vou ver Olá? Confidentines? Que? Valgo, que son esos? Esos 3 dildos que tenes en el mueble Estos 3 dildos Amigos, se llaman picantes, boludo Son picantes Este es el picante que me ganó en los últimos En el último SEA Awards Con este justo es el que le meto en el culo a tu hermana, boludo Cuando viene acá a casa me pide Dame el último picante que ganaste, de y me dice Me agarra ahí, pling, la calzo de una con este Allá Nada Agua, 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 agua Tiro fe, tiro fe Tiro fe, piquealo 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 Tirala Te tiro, te tiro Piquealo Piquealo Tiro fe, piquealo 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 Nope na Tiro fe, piquealo Piquealo Irmão! Não! Me escutamos de nada Aí não me vejo Trena! Passaram a Mara Dois arena, dois arena Dois arena, se está bem à esquerda Dois 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 Minha cintura Minha cintura O tetra Este Eu me tomo mate, se vem não é minha culpa. Ah! Ah! Eu me tomo mate! Eu me tomo mate! Eu me tomo mate, não me importa! Encima não te matou porque é burro. Hacemos clip, fazemos clip.